eu estou nesse momento compartilhando esta live na minha página do Facebook como você também que tá aí do outro lado compartilhe este programa de meu Deus do céu que é o Pelada sejam muito bem-vindos, estamos começando este Pelada hoje que está polêmico, Fabrício Lima Obrigadão Mário, tudo bem garoto? Mais uma vez estamos aí pra polemizar, sim, hoje o pau vai comer aqui, verdade, hoje o pau vai torar e não é política meu filho, hoje o pau vai torar aqui porque meteram a mão em time brasileiro na Libertadores, um absurdo que fizeram ontem, mas já já nós vamos falar disso com você, sejam muito bem-vindos, tem Libertadores, tem Champions League, tem também Campeonato Brasileiro no final de semana, a gente vai falar da tabela do final de semana e você pode participar com a gente aqui no nosso Tio Play, certo? Que é o nosso Pelada dentro aqui das nossas redes sociais do SBT Interior, você pode nos seguir também lá na nossa página do Facebook SBT Interior SP ou também no nosso portal, vai lá SBT Interior ponto com, certo? Fabrício Lima vai estar aqui comigo, eu vou estar aqui com vocês e vocês vão estar aqui com a gente, certo? Então vamos direto para Libertadores, na terça-feira o Tucumã, o Atlético Tucumã perdeu de dois a zero para o Grêmio, Grêmio que já vem é podendo perder até por um gol de diferença no jogo da volta, mas tranquilo para o Renato Gaúcho, né? Pensando já numa semifinal? É, passou do sufoco do estúdio antes, né Mario? É. E encontrou o Atlético Tucumã que parecia que seria uma pedreira e de fato não foi, né? E aquele, aquele, aquela dupla na frente ali com o Luan, né? O Luan e o Everton Cebolinha, quem diria? Está dando conta do recado, né? Falamos até poucos tempos atrás aí nas emissoras de rádio sobre o Grêmio que veio desmontado desde a época do Pedro Rocha, que era um jovem talento, que saiu e muita gente perguntava se esse Grêmio ia manter o mesmo padrão, né? E essa espinha dorsal que tem na defesa com o Kahneman, com o próprio Jeromel, né? No meio de campo o Arthur, acho que agora tem, vai repor ali com o Michael, muito bem. Eu acho que o Grêmio é um candidato seríssimo para fazer o Bida Libertadores. É, também acho se a Comembol deixar, se a Comembol deixar, eu acho que o Grêmio, se a Comembol deixar, o Grêmio chega longe nessa Libertadores mais uma vez e vai provando que o Renato Gaúcho realmente esse cara é o cara, né meu? Ele é o cara? É, quem diria? Fez a lição de casa, né? Quem diria? Ele era aquele menininho que não fazia lição de casa, que só queria saber de balada, praia, futebol, mulherada. Mas ele deu uma mudada, né? Deu uma mudada, né? Fez um grande golaço que a... Que a... A Portalupe. A Portalupe, Carolzinha Portalupe. Carol. O maior golaço da vida dele, né? Que cafajeste. Verdade. Que cafajeste você é. Não, golaço, belo golaço. Como você, cafajeste. E fez a lição de casa, estudando futebol na parte tática. É, verdade. É, isso aí. E o Grêmio tá de parabéns. Bom, senhora, deixa eu arrumar aqui minha blusa, minha blusa tá mal arrumada. Agora sim, pronto. Quem tá feliz é o Barreto, né? Sim, Barreto tá feliz da vida, porque o Grêmio dele... Bom, ontem, tivemos um jogo de compadre, ontem, Independiente e River. Parece que tivemos um 0x0. Não tão movimentado quanto a gente teve alguns outros 0x0 do último final de semana, por exemplo, dos clássicos aí. Mas, um jogo interessante. O River vai de novo levar a decisão pra sua casa. E isso é perigoso pro Independiente. Eu acho que o River Plate também tem uma vantagem de tá jogando em casa. Fez isso também com o Racing nas oitavas, né? Empatou em 0x0 fora. O Independiente, o Racing, são no mesmo bairro. A V de Aneda. Exatamente. São vizinhos, né? São vizinhos. Estádios vizinhos. E aí, o Independiente não conseguiu vencer o time do River. E o River ficou na dele, cozinhou o galo 90 minutos e agora tem 90 minutos pra se classificar em casa. Acho que tá mais fácil pro River. É, o River é uma grande, vamos falar, constelação de grandes jogadores da América do Sul, né? Tem um colombiano quinteiro que fez uma boa Copa do Mundo. Lucas Prato. Lucas Prato, que é o grande centroavante, fez sucesso aqui no Brasil. Enfim, eu acho que o enredo caminha pra ser o mesmo com o Racing. E aí a gente pode ter, quem sabe, lá na frente, River e Grêmio. River e Grêmio. Já pensou? Seria uma final antecipada, né, Marcos? Já pensou? Que semifinal é essa? Monstruosa, gente. River Plate e Grêmio. E pelos números, eu acho que o Grêmio decide em casa, se eu não tô enganado. Depois eu vou ver certinho, mas eu acho que o Grêmio decide em casa. Vai ser um embate, vamos colocar assim, a nível de futebol mundial mesmo, né? Tecnicamente, são as melhores equipes da América do Sul. Acho que um dos maiores clássicos, seria um dos maiores clássicos da América do Sul. Verdade. Atualmente, River Plate e Grêmio serão jogadas. Cara, primeiro porque o estádio do River Plate não é um pasto, não são aqueles currais que a gente tem na América do Sul. É o principal estádio da Argentina. Exatamente, é um estádio bacana, espaçoso, a torcida fica lá longe e o River, na verdade, ganha na bola, se tiver que ganhar, né? E isso é bom pro Grêmio, né? Que é meio cirúrgico, fora de casa. E eu acho que o Grêmio tem grande chance de passar pelo Tucumã, né? Mas futebol a gente não pode também, né? Antecipar, mas tem uma grande chance. Joga sério, joga sério. E o River Plate tem uma grande chance de classificar dentro de casa, porque o Independiente não sei se vai ter essa força toda pra ganhar da rapaziada lá. Mesmo porque, posso fazer uma piada em cima? Claro que pode. O River não é o River. Continuando, ontem nós tivemos um vexame lá na Laboboneira, né? Que foi um palco histórico também da América do Sul. Boca Juniors, que é um time mitológico. Assim como o Santos de Pelé. Exatamente. O Boca Juniors, ele é um time mitológico, mas ele não precisa da ajuda da Comembol pra ganhar o jogo. Ontem a gente teve Boca Juniors e Cruzeiro. E mais uma polêmica o Boca Juniors. E aí ontem, mesmo com o VAR, meteram a mão no Cruzeiro, né? Tivemos ontem a expulsão do Dedé, um lance casual, um lance de jogo. Claro que o goleiro do Boca Juniors sofreu uma fratura na mandíbula, vai ficar fora três a quatro semanas. Mas no lance foi um lance normal, foi uma trombada que teve, porque pela rapidez do lance. Não houve violência. Você pode ver, ó, o Dedé, ele tá com o corpo projetado pra tentar a cabeceada. Olha a cama de gato do jogador ali que não se viu. A cama de gato, exatamente. E outra... A cama deslocando, né? O goleiro veio de contra o Dedé. Então assim, não houve violência. Não houve. O idiota, o árbitro idiota, foi lá no VAR, ficou quase dez minutos vendo o lance várias vezes e mesmo assim ele expulsou o Dedé. Os jogadores do Boca Juniors perguntaram pro Dedé o que, por que ele tinha sido expulso. Ele deve ter perguntado, será que eu ajudo o Boca? Será que eu não ajudo o Boca dessa vez? Será que eu ajudo o Boca? Cara, é inacreditável. Olha, é vergonhoso. E a Comembol não se manifestou até o presente momento. A Comembol também não se manifesta em questão de Boca Juniors, Mario. Teve algum jogo aí em que o Ábila, do Cruzeiro, do próprio Cruzeiro, foi escalado aí irregularmente. E a Comembol disse que não vai penalizar o Boca por isso. É impressionante. Eu não sei, olha lá, olha o árbitro, olha o idiota lá vendo o lance no VAR lá. Ele é o paraguaio, né? É, o idiota, que ele é o paraguaio, né? Que ele é lá da Comembol. E aí ele e os senhores que estavam lá no estúdio onde ficam as TVs, acharam melhor expulsar o Dedé. Que ele foi um lance que ele agrediu o técnico. Ele mesmo foi lá e ele que chamou os médicos do Boca. Os caras, ninguém fez montinho, todo mundo ficou preocupado com o goleiro do Boca Juniors. As pessoas não viram, até os próprios jogadores não viram maldade. Exatamente. E aí o cara foi expulso. Cara, é inacreditável. É inacreditável o que foi feito ontem, a operação cirúrgica que foi feita ontem no Cruzeiro. A gente só tem que lamentar esse tipo de atitude que aconteceu ontem, né? Vamos falar do jogo um pouco. Tinha o jogo ontem do Cruzeiro com o Boca, olha, o Cruzeiro precisava jogar melhor, um pouquinho mais, né? Deu muito espaço pro Boca. O gol do Zarate, ele pediu a bola e o companheiro dele deu a bola. Ele ficou assim, joga aqui, joga aqui. O cara meteu a bola pra ele, ele fez o gol. A marcação muito frouxa do Cruzeiro. 2x0 contra o Boca Juniors é muito difícil. É muito difícil, realmente. Eu não sei se os jogadores depois sentiram a expulsão do Dedé. Mas assim, independente de qualquer coisa, o Cruzeiro poderia ter jogado um pouquinho melhor. Poderia ter chutado mais pro gol. O Rafinha muito preso na marcação. Muito preso na marcação. Um Cruzeiro que ficou... Que se acovardou na Boboneira. Tirando o lance esdrúxulo, né? Da vergonha que a Comembol fez com essa arbitragem. Esse árbitro, ele tinha que ser banido do futebol. É uma... Nem ser vergonhice. A Comembol é sem vergonha, a gente já sabe. Mas isso foi uma operação cirúrgica. Se eu sou presidente e se eu tenho uma força de algum time brasileiro, Eu me reúno com todos os times brasileiros e falo Gente, vamos boicotar esse lixo que é a Comembol. Comembol é um lixo. Comembol é uma porcaria. Já começaria com a Copa América. E tá tendo represálias contra o Brasil. E tá tendo represálias contra o Brasil. Porque o Brasil não aceitou entrar no conluio da dona Comembol Pra aceitar ter Copa do Mundo aqui na América do Sul, Uruguai, Paraguai e Argentina. Que o Brasil votou lá pra Estados Unidos, México e Canadá. E aí tá tendo... Isso é represália. Não tem outra coisa pra dizer. Roubaram o Cruzeiro ontem, Fabrício. Verdade. O Boca venceu na questão do futebol, mas eu acho que fatores extracampo Colaboraram também pra que esse resultado fosse 2x0. 1x0, eu acho que foi um lance normal, né? Porque foi uma jogada bem construída. O Cruzeiro não produziu tanto. Eu acho que o Cruzeiro foi mais pra jogar pelo empate. Porém, esse resultado eu acho reversível dentro de Minas Gerais. Dentro de Minas Gerais. E dentro dessa questão da lambança da Comembol, isso reforça cada vez mais a tese dos times brasileiros procurarem aquela Champions League das Américas. E fazer uma parceria com os times da Major League, que tem um poderio financeiro maior, poderia oferecer uma estrutura maior, uma premiação maior, um glamour maior e a Libertadores ficaria pro segundo plano. Mesmo porque os times americanos, né, Mario? Tem os jogadores que vêm da Europa já em fim de carreira, que ainda estão no estrelato, como o Ibrahimovic. Seria um bônus interessante pra esses times brasileiros. Concordo. Concordo. Eu também acho. Precisava... Tem que ter um dos clubes, né? Os clubes brasileiros precisavam dar uma punição também pra Comembol, porque o que foi feito com o Cruzeiro ontem na Laboboneira foi vergonhoso. Foi lastimável. Foi com o Santos também, Senna? Foi lastimável. O Santos que fizeram... O que a Comembol fez com o Santos, gente. Né? O pau que bate em Francisco, bate no Chico. O pau que bate no Chico, bate no Francisco. O pau que bate no Cleto, bate no Anacleto. Verdade. Não é verdade? Então, Mário e Fabrício, essa Comembol é uma vergonha. Olha o que aconteceu em outras edições anteriores da Libertadores, 2013. O Corinthians foi operado. Foi operado. Em 2013... São Lourenço, é, exatamente. Exatamente. É que o Atlético teve muito talento pra vencer em 2013. Isso. Aí eu fui pesquisar o histórico de apito do cara que expulsou o Dedé. Nas últimas três Libertadores, ele apitou 12 jogos de argentino. 12 jogos de argentino. Por que que esse cara só apita de time argentino, gente? Por que que esse árbitro só apita jogo de time argentino? É isso que eu queria entender. E tem a questão da posição. É isso que eu queria entender. Eu gostaria muito de saber a posição, porque a Comembol disse publicamente que não vai punir o Boca por regular, por escalar de uma forma irregular um jogador. Não. Por que que a Comembol até agora não se manifestou nesse erro crasso do árbitro ontem do jogo da Boboneira? Mais um, mais um, né? Não queremos que volte o resultado, mas tem que ser punido e severamente punido o árbitro. Mas a dona Comembol, ela é conivente, é safada, é sem vergonha. Comembol sem vergonha. Time brasileiro, times brasileiros saiam da Comembol. É uma vergonha que aconteceu ontem. Uma vergonha que aconteceu ontem. Mas, infelizmente, os clubes não vão ter essa união e vão continuar se ajoelhando para a Comembol. Exatamente. Time brasileiro não tem culhão para sair da Comembol. Não tem, não tem. Joga a Copa do Brasil, joga nós aqui, vamos jogar nós aqui, nosso campeonatinho. Cria uma nova liga. É, cria uma liga nova com a Major League Soccer. Cria uma coisa diferente. Os times mexicanos, que são times fortes também, que tem um mercado interessante. Converso com a FIFA, um campeonato que tem a Major League Soccer com os times brasileiros. O marketing, o marketing é muito grande, né, Mário? Converso com a FIFA lá, o time campeão tem chancela para jogar o Mundial, Interclubes, e acabou, já era. Você não vê? E as favas com essa Comembol. Você não vê a Itália, com a chegada do Cristiano Ronaldo? Sim. O que que virou, né, o campeonato do Mundial? Os olhos viraram para isso. O campeonato francês, com a chegada do Neymar, né, de outras estrelas também, que virou os olhos. Exatamente, exatamente. Exatamente, uma vergonha a Comembol. Tem mais gente aí falando da Comembol, ô Douglas Slice? Tem aí ou não? Se tiver, você pode colocar. O Leandro Barbosa. Boa tarde, eu sou gremista, mas sou solidário ao time do Cruzeiro pelo roubo de ontem. Boa, Leandro. É uma vergonha aconteceu ontem. Uma vergonha aconteceu ontem. Lamentável aconteceu ontem. Bom, tomara que o Palmeiras não seja operado hoje também, lá no Chile, contra o Colo Colo. E hoje tem uma pedreira. Hoje, Valdívia reencontra Felipão. Bárrios. Bárrios. Reencontra o Palmeiras. Palmeiras, enfim. Vamos ver o que que vai acontecer hoje, né? Lá no Chile tem Colo Colo e o time do Felipão, o Palmeiras, Fabrício Lima. E aí? Jogão, hein? Mário, jogão. Eu acho que o Palmeiras, tecnicamente, é um time superior ao time do Colo Colo, né? Mesmo porque o Colo Colo eu não achei tudo isso, jogando contra o Corinthians. Sim. Lá, né? O Corinthians, tecnicamente, abaixo. Derrubeu o tampinho. Não tem problema. Mário, falar nisso me deu uma sede. Daqui a pouquinho, por favor, me silva uma água aí. Estou fazendo isso pra você nesse momento. Ah, muito obrigado. Então, acho que, tecnicamente, se o Palmeiras não se atrapalhar com os fatores extra-campo, como catimba, pancadaria e outras coisas mais externas, como torcida também bagunçando, fazendo o espetáculo, tecnicamente, eu acho que o Palmeiras passa por esses dois jogos sem muito esforço. Eu acho que o... Tecnicamente, o Palmeiras é melhor. É que o Corinthians... Por essa fase, ainda garanto que o Palmeiras passa. O Corinthians é incompetente. O Corinthians foi incompetente. O Corinthians perdeu de um time médio, né? Um time mediano, né? Um time que só tem Lucas Bairro e Valdívio. O resto do time só sabia bater. Então, assim... É muito ímpeto, muita catimba. Exatamente. O Palmeiras, na bola, no nome de jogadores e a forma que está jogando, é muito mais time que o Colo Colo. Verdade. E agora o Palmeiras também acertou o miolo de zaga. É sim. Contra tudo e contra todos os Palmeiras hoje, contra o Colo Colo. Tomara que o Palmeiras não seja operado igual foi o Cruzeiro ontem na Laboboneira. A vergonhosa atuação desse árbitro na Laboboneira. Esperamos que hoje seja diferente o Palmeiras. Se a coisa andar normal, um empate lá não é ruim o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras cozinhando o galo faz um empate. Boa. Ou sai com uma vitória. Fabrício Lima, toma uma água. Vamos molhar as palavras aqui. Vamos molhar as palavras. Slice, jogue aqui a tampinha da nossa Aquavita, que é a nossa parceira aqui do nosso pelado e também de todo o nosso to play. Muito obrigado. Estamos aqui. Deixa eu tampar aqui. O programa ao vivo é assim mesmo. Vamos tomar a nossa aguinha. Saúde. Saúde. Com a Aquavita. Boa, hein? Muito boa. Boa. Muito boa. Boa. Sensacional. Muito bom. Muito bom, senhoras e senhores. Aquavita, água do beija-flor. Procure aí nas melhores lojas do ramo, supermercados, na sua vendinha aí. Todo lugar tem. A do beija-flor. É a Aquavita, meu filho. Tá aqui, ó. Se tem água com gás, tem água tradicional, fica à vontade aí. Bom, já falamos de Palmeiras, vamos falar de Champions. E ontem, na estreia da Juve, o Cristiano Ronaldo foi expulso, gente. Foi expulso. Olha a cara dele. Olha a cara de chorão dele, ó. A cara de chorão dele, ó. A cueca tava no rego, ele chorando. Olha lá, sendo consolado pelo técnico da Juve, né? Olha lá. Não fui eu, pai. Sim. Sim. O quê? Não. Não fui eu. Não fui eu, não. Você tá louco? Chorou, deu xilique. Deu xilique. Gritou, jogou chuteira fora, quebrou todos os vasos que tinham dentro do vestiário da Juve. Não faz isso, Cris. Não faça isso. Ligou o Celine Dion, ligou no celular dele, ele entrou no Spotify, meteu o Celine Dion, colocou naquela caixinha... Encostou na parede, começou a deslizar pela parede. Chorou, é. Aí ele encostou na parede, foi deslizando. Chorou lá. Ó, enfim. Que lindo, hein? Que coisa lamentável também, mas ó, também o árbitro também... Será que do lado tinha algum shampoo, alguma propaganda? Clearman, ele tava, é, ele passando Clearman chorando, ouvindo o Celine Dion, o homem. É Clearman. Mas enfim, o Cristiano Ronaldo também foi meio exagerado a expressão dele, achei que não era pra tudo isso não. Ué, o gente quis aparecer, né? Eu também acho. Acho que não foi pra tudo isso não. Um cartãozinho amarelo, tava bom demais. Ele só passou a mão na cabeça do zagueiro lá, ele tava nervoso e tal. Mas ele não foi maldoso, uma bobagem. Ele ia se comportar no jogo. Não, mas ele estragou, o árbitro estragou o jogo. Todo mundo foi estar pra ver o Cristiano Ronaldo jogar contra a Valência. Mas enfim, no final, deu o Juve, a Juve meteu 2x0 no fraquinho Valência. Claro, fez o dever de casa, né? O dever dela fora de casa como visitante, mas como gigante que ela é, é 2x0. Além disso, a gente teve 3x0 a Jaques no AEK. O primeiro gol do da Jaques foi um golaço, bola cruz, um golaço. Ao time do David Neres. Exatamente, é. O Benfica perdeu em casa pro Bayern de Munique 2x0, time massa esse time do Bayern de Munique. O Shakhtar empatou em 2x2 com o Hoffenheim. O Hoffenheim saiu duas vezes na frente do Shakhtar. Quem fez gol foi o Michael do Corinthians. O Michael do Corinthians, que jogou no Corinthians. E o outro gol do Shakhtar foi do lateral esquerdo que o Tite convocou. O Ismael lá fez um belo gol. Aliás, e o Hoffenheim e o Shakhtar empataram em 2x2. A grande surpresa... Saudade do Michael. A grande surpresa aí da Champions de ontem é o Manchester City, né? Que perdeu em casa pro Lyon, pro inferior Lyon, né? Os medalhões do Manchester City ontem que eram pra conseguir uma vitória tranquila. Aparentemente tranquila. Acabaram sucumbindo aí pelo mediano Lyon. Estranho, né? Estranho. É, o Lyon que foi o grande time na época do Juninho Pernambucano, só. 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 E do Fred, né? É, do Fred. Juninho Pernambucano e Fred. O Juninho Pernambucano era a estrela desse time. Mas assim, o Juninho Pernambucano parou faz quanto tempo? Nossa, faz tempo. Então, quer dizer, o Lyon tá no ostracismo faz tempo. Aí o Juninho Pernambucano agora fica esperneando lá no Twitter. Eu sigo ele lá. Bravo, hein? Homem é bravo, hein? Nossa. Ele é bravo. Ele é bravo. Siga o Juninho Pernambucano. Você vai se divertir com ele lá. Verdade. Homem é bravo. Tem o canal do Luxo também que é muito legal. Não, gente, vai no YouTube e sigam o canal do Luxo. É sensacionation. Sensacionation. Legal. Ainda pela Champions, o Vitória Piusen patou em 2x2 com o CSKA. O Real Madrid passou o trator em cima da Roma 3x0 com direito a 2 golaços. O gol do Beio foi um golaço. E o gol do menino que veio da base lá do Real Madrid deu um tapa na bola no terceiro gol. Que golaço do Real Madrid. 3x0 assim, ó, com sobra. Brincando. Brincando. Tiro do Real Madrid impressionante. Modric agora é o líder desse time. Exatamente. E o Beio agora vai começar a aparecer bastante. Vai, agora tem espaço pra todo mundo lá, né? Tem espaço pra todo mundo. O Young Boys perdeu de 3x0 do Manchester United. Esse foi aí, foram os resultados... Barbados. 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 Da Champions League. Como a gente tá de tempo aí, meu irmão? Oito? Então vambora. Ó, tem mercado da bola. Ele tá machucado. Ele é o centroavante que mais fez gols pelo Fluminense nessa temporada. Tô falando do Pedro. O Pedro, o garoto Pedro que hoje saiu uma notícia que o Futebol Clube do Porto, de Portugal, tá interessado e tá fazendo uma proposta aí de aproximadamente 93 milhões de reais. mais ao Fluminense, pra levar o Pedro, mesmo ele machucado e fora do Campeonato Brasileiro, pra Portugal, já na janela de janeiro. Que coisa, hein? É um mercado interessante pra que ele possa já entender o que é a Europa, né? Interessante, né? Uma evolução tática também, né? Tem uma... Aprender um pouquinho sobre a questão de evolução tática, mesmo porque os jogadores, quando chegam lá na Europa, eles ainda precisam se adaptar à questão de sistema tático, né? Muitos técnicos falam que os brasileiros são uma pedra bruta, não têm inteligência tática. Eles evoluem com o tempo. E Portugal é um caminho bom pra o cara aprender a Europa. Portugal, França... Exatamente. Bom, você já almoçou, meu filho? Será que tá aí do outro lado? Já tá tudo certo? Então deixa eu dar uma notícia pra você, corintiano. É... Algumas contas do Corinthians foram bloqueadas hoje pela justiça porque tá devendo de novo marmita pra aquela empresa de marmita. Meu Deus do céu. Gente do céu, tá devendo agora a dívida de R$3.900 ou R$39.000, eu não vi direito. Acho que é R$3.900, quase R$3.900, o Corinthians tá com as contas tudo paradas de novo. Que papelão, hein? Rapaz, esse departamento financeiro do Corinthians, toma vergonha na cara, pô. O que é isso? Não existe isso aí. Mano, gente... Paga esse negócio, pô. Gente, o Corinthians tá devendo as marmitas de novo. Paga esse negócio, pô. R$3.900, tá feia coisa. O que é isso? Mano, lamentável, né? O que é isso? Você me chama e fala... Você coloca eu aqui na frente da câmera pra falar isso, né? Ué, mas ué, mas é a notícia do dia agora. Depois todo mundo vai ficar falando aí, estupando pra Fabrício. Não, mas a notícia é essa, bicho. Hoje a notícia do Corinthians é o Corinthians... Você poderia me ter poupado dessa notícia. R$39.000, é R$39.000. Contas bloqueadas do Corinthians pela dívida com marmita. De novo, mano. Paga esse negócio. Nossa, velho. Paga esse negócio. O departamento financeiro do Corinthians fica preocupado contra as questões? Paga as menores, pelo menos. Que coisa vergonhosa. Coisa vergonhosa. Bom, pela Copa Sul-Americana ontem, o Atlético Paranaense ganhou na Venezuela 2x0 e se encaminha aí pra ir pra semifinais da Sul-Americana. Que belo trabalho do Atlético Paranaense na Sul-Americana também, né? O grande problema era Fernando Diniz. Fernando Diniz. Com seu tic-tac ultrapassado. Não, com esse jeito dele jogar que não quer que o jogador dá chutão. Zagueiro tem que dar chutão, fi. Bom, a Espanha que defendia esse esquema aí, né? Já foi campeão faz quanto tempo, né? É, faz tempo. O futebol evoluiu. Exatamente. Tem gente aí, ô Dogão? Se quiser pode ficar à vontade, viu? Se quiser pode colocar, rapaziada, pra falar com a gente. Bom, vamos falar de campeonato brasileiro. Rodada 26, final de semana. Depois dessa aqui, meu filho, faltam 13. Aí acabou o campeonato brasileiro. Então, tá afunilando. Sábado, a gente tem o líder, São Paulo, jogando no Morumbi contra o América Mineiro. E aí, Fabricião? São Paulo, vamos fazer lição de casa, hein? E em busca da liderança. São Paulo. São Paulo, também acho que dá São Paulo. No domingo, o Grêmio recebe o time do Lisca Doido. O Lisca Doido, o fenômeno Lisca Doido, que está fazendo um trabalho bom lá no Ceará. O Ceará continua na zona do rebaixamento. Grêmio e Ceará na arena do Grêmio. Falei tudo isso pra falar que o Renato vai fazer o rebaixamento. Vai tomar uma cacetada lá no sul. Não vai ver nem a cor da bola. Luan e Everton Cebolinha vai deitar. Você acha? Não sei, eu acho que o Renato vai poupar. Mas acho que mesmo poupando jogador, acho que abraça, né? Abraça. Abraça a vitória, né? O Grêmio tem uma espinha dorsal muito forte. Também acho. Tem clássico no Paraná. Em Curitiba, a gente tem Atlético Paranaense e Paraná Clube. Vamos ver. O Atlético Paranaense em ascensão e o Paraná Clube... Um clássico, né? Lá embaixo, último colocado, rebaixado já. É, eu acho que o Atlético Paranaense joga a pá de terra. Já pega e já tá no caixão. Já vai decretando. O Atlético Paranaense já coloca o caixão, dá aquele tapinha na bunda da viúva e segue o trecho. Segue o trecho. Que barbaridade. Fala essas coisas. É isso. Flamengo, que garantiu a permanência de Barbieri numa reunião esdrúxula na segunda-feira, onde os diretores de futebol do Flamengo fizeram uma reunião pra ver o futuro do Barbieri. E aí o senhor Bandeira de Melo cravou que segue o jogo, segue a vida, Barbieri é técnico do Flamengo. E o Flamengo tem uma pedreira na... Eu achei que ia ter Pojeto. Eu também achei que o Pojeto ia assumir. Pojeto ia. Também achei que o Pojeto ia. Eu achei que ia Pojeto ou Levercup. Tá, mas pro Pojeto, né? Ah, eu também acho. O Pofechou, né? O Pofechou. E o Barbieri ganhou a corrida pelo Pofechou no Flamengo e tem uma pedreiraça que é o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro. Agora a gente não sabe se é no Maracanã, porque o Maracanã tá interditado lá por causa de Gramado. Então Pasto, né? Então Pasto. E aí? Bom, o jogo vai ser onde, será? Vai ser no Rio. Vai ser no Rio, no Volta Redonda? No jogo no Campo do Vasco ou vai ser? Vamos ver. A gente confirma. Tá marcado o Maracanã, mas a gente precisa ver como é que vai ser isso. Vai ser o Vô de Atlético. Atlético Mineiro. Vô de Atlético. Eu acho que o Flamengo empata com o Atlético Mineiro. Lá na Arena Corinthians, no Marmitão, a gente tem Corinthians... Ah, não fala assim, Marley. Você é maldoso, cara. O que que é? Fala, eu já tô com o coração machucado com essa notícia. Você chama de Marmitão? Bom, lá no Marmitão do Corinthians... Santiago Bernaleste. Tá certo. Lá no... Onde? Santiago Bernaleste. Meu Deus. Lá no Santiago Bernaleste, senhoras e senhores, a gente vai ter Corinthians e o Inter. O vice-líder que tropeçou contra a Chapecoense na segunda-feira. Vai com quatro desfalques e o Corinthians vai de cara nova. Roger foi sacado e Matheus Itaú assumiu a titularidade ao lado de Jadson no meio-campo. O Corinthians vai sem centro-avante, vai só de Romero na frente no 4-1, 4-1. 4-1, 4-1. Gabriel e o menino que veio do Fluminense, o... Douglas. E o Douglas vão de volante. Enfim, esse é o time do Jair. E aí? Ô, Marley, eu acho que na pior das hipóteses é um empate. Empate. É, eu acho que eu vou apostar na vitória do Corinthians. Cleisson e... Não é 4-1, 4-1. Cleisson faz o quarto homem, né? Cleisson vai jogar. É. Então, Corinthians? Corinthians. Eu acho que dá empate aqui. Vitória e Botafogo. Vitória e Botafogo? Os dois. Os dois que se explodam. Boa. Esporte e Palmeiras. Cara, Palmeiras vem. Palmeiras que tá viajando. Tecnicamente muito melhor. Também acho. Palmeiras também ganha. Cruzeiro e Santos, jogão. Cruzeiro. Me acho. Chapecoense e Fluminense. Na segunda. Aí, aí, vai. Vou de Flú. Eu vou de Chape. Vasco e Bahia. 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 2, 2. Tela 2. SBT Interior. Tecnicamente muito linda. Veja que... Veja que... Se inscreva no canal.